Hoje nós vamos ministrar sobre Jesus e ainda que Jesus seja o foco e o centro de tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas Ainda que Jesus seja o centro de toda a Bíblia e é interessante porque todo o Velho Testamento, alguém diz pastor na Nova Aliança Eu preciso de ler o Velho Testamento, é claro que sim, pastor mas porque eu preciso de ler o Velho Testamento estando na Nova Aliança? É porque todo o Velho Testamento fala de Jesus, todos os profetas falaram acerca de Jesus, é interessante porque Jesus tem muitos títulos na Bíblia Emmanuel, que é Deus conosco, ele é o príncipe da paz segundo Isaías 9,6, ele é ungido segundo Salmos capítulo 2, verso 2 Ele é o Filho de Deus segundo Marcos capítulo 1, verso 1, ele é o Filho do Homem segundo Mateus capítulo 8, verso 20, ele é o Filho de Davi segundo Mateus 15, 22, ele é o Verbo Segundo João 1, um verbo que se fez carne, ele é o Cordeiro de Deus segundo João 1, 29, ele é o Cristo segundo Mateus 16, 16, ele é o Mestre segundo João 1, 38, ele é o Autor da Vida Segundo Atos 3, 15, ele é o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim segundo Apocalipse 1, 8, ele é o Leão da Tribo de Judá segundo Apocalipse 5, 5, ele é o Cordeiro de Deus segundo Apocalipse 5, do verso 6 ao verso 13, ele é a Palavra de Deus em Apocalipse 19, 13, ele é o Rei dos Reis Em Apocalipse 19, verso 16, ele é o Senhor dos Senhores, em Apocalipse 19, 16, ele é a resplandecente estrela da manhã, em números 24, em Apocalipse 2 Então a Bíblia inteira aponta para Jesus, a Bíblia inteira se volta para Jesus, desde o Velho Testamento vemos ele em toda a Bíblia, tudo predizia a sua vinda Nós temos 66 livros na Bíblia, 39 no Velho e 27 no Novo, é interessante porque em 22 livros do Novo Testamento existem profecias acerca de Jesus A Bíblia foi escrita por mais de 30 pessoas, ela possui 30.442 versículos, e ela foi escrita, o canon bíblico foi fechado E a Bíblia foi escrita em aproximadamente 1.500 anos, é interessante que em 1.500 anos de história, homens que não se conheciam De diferentes regiões, de diferentes povos, de diferentes culturas, todos eles prediziam que havia Messias que iria restaurar a terra É interessante porque a primeira menção sobre Jesus, está na sentença que o diabo recebe lá em Gênesis Talvez ninguém entende porque o diabo odiou tanto a humanidade, e o diabo tentou matar a humanidade Porque lá em Gênesis é liberada uma sentença, da semente do homem virá um que esmagará a cabeça da serpente É interessante porque Jesus, toda tentativa de Deus de levantar um libertador na história Houve a tentativa do diabo de tentar matar a semente da mulher, para que o Messias não fosse levantado Porque por meio do Messias, a serpente seria esmagada Então quando Abraão nasce, Abraão é uma figura de libertação, Nimrod que era o rei da época Ele manda exterminar todas as crianças, e Abraão é salvo Quando Moisés que é uma figura de libertador nasce, você sabe, houve então um decreto de faraó Para que todas as crianças fossem exterminadas, e não foi diferente na vinda de Jesus Herodes declara que todas as crianças deveriam ser mortas Mas Jesus, então como a figura desses libertadores, Ele também é salvo Os escritos da Bíblia, a Bíblia foi escrita por diferentes perfis de homens Um coletor de impostos, um pastor de ovelhas, um doutor, alguns pecadores, um filósofo, um pregador, alguns profetas Um diplomata, um rei e um rabino Compuseram toda a escritura da Bíblia, juntamente com muitos profetas Mas é interessante, acerca de Jesus ser o Cristo Você sabe que tem muitas religiões hoje, que elas acreditam no Velho Testamento Elas leem as mesmas profecias acerca do Messias do que nós Mas elas não creem em Jesus como Cristo Houveram no Antigo Testamento 312 profecias 312 profecias acerca do Messias que haveria de vir 312 E o Messias que deveria vir, Ele deveria cumprir cabalmente as 312 profecias Para que fosse o Messias, além de ter a figura de redenção Ele deveria então cumprir 312 profecias É interessante Que em 1900 Um professor de ciência chamado Peter Stoner Ele publicou um livro chamado A Ciência Fala Esse cientista, ele queria saber qual era a probabilidade de Jesus ser o Messias Que estava sendo declarado em todo o Velho Testamento Algumas profecias precisavam ser cumpridas Eu separei algumas Como a profecia de Gênesis Que o Messias nasceria da semente da mulher Como a profecia que estava em Gênesis Que o Messias derrotaria Satanás Outra profecia que deveria se cumprir É que o Messias padeceria ao reconciliar o homem com Deus Outra profecia que deveria se cumprir Que está lá em 2 Samuel Que o Messias seria descendente de Davi Outra profecia que ele seria o filho de Deus Outra profecia que ele seria rejeitado pelos gentios Tantas profecias deveriam ser cumpridas acerca do Messias E Jesus cumpre todas as profecias A profecia que ele seria levado ao madeiro Que ele morreria entre escarnecedores A profecia que ele seria vendido por moedas de prata Todas as profecias As 312 profecias Óbvio que eu não tenho tempo aqui Para falar as 312 profecias Mas depois você pode fazer uma pesquisa Facilmente você encontra as 312 profecias E no ano de 1900 então Peter Stoner Ele quer então descobrir Qual era a probabilidade de Jesus ser o Cristo Se ele cumpriu as 312 profecias Qual seria a probabilidade de um homem normal Cumprir as 312 profecias Então ele reúne um grupo de 600 cientistas E juntamente com 600 cientistas Eles vão fazer uma pesquisa De qual seria a probabilidade de um homem Cumprir as profecias que estavam preditas no Velho Testamento E ele começa então por 8 profecias Ele diz qual que é a probabilidade de um homem Cumprir 8 das 312 profecias Acerca do Messias É interessante Que então Para cumprir 8 das 312 profecias Ele chegou a um número Qual seria a probabilidade Probabilidade você sabe Você coloca 10 bolinhas dentro de uma caixa Coloca uma vermelha e 9 amarelas Probabilidade é qual é a chance que eu tenho De enfiar a mão na caixa E tirar uma bola que seja a bola vermelha Então eu tenho uma em 10 Então eu tenho 10% de probabilidade De acertar com a bola Então esse cientista queria ver qual que era a probabilidade De um homem De cumprir 8 profecias Preditas no Velho Testamento E ele chegou a um número Que a possibilidade De um homem ter cumprido 8 das 312 profecias É 1 elevado a 17 Eu até desenhei aqui o número Porque eu não sei dizer esse número Nem o cientista soube A probabilidade De um homem Cumprir 8 profecias É 1 elevado a 17 Eu imagino que ninguém aqui Possa falar esse número Ele passa de trilhões e trilhões Mas para exemplificar Peter Stoner então O que ele faz? Ele fala Eu vou exemplificar Qual é a probabilidade De um homem Cumprir 8 profecias Ele disse Pega o estado do Texas Pegue esses números E transforme Transforme tudo em moedas De 1 real Daria para encher Todo o estado do Texas Todo o estado Com moedas de 1 real E daria ainda Para fazer Um mar de 60 centímetros De moeda Imagine que alguém Marcasse uma moeda Enchesse todo o Texas Marcasse uma moeda E nesse mar de 60 centímetros De moeda Ele colocasse essa pessoa Vendada de helicóptero Para sobrevoar Todo o estado do Texas Essa pessoa em determinado momento Falasse Para aqui Desse o helicóptero Desceria o helicóptero Ele enfiaria a mão No mar de moedas E tirasse A moeda marcada Qual é a probabilidade Que teria disso acontecer Irmãos? Ele diz A mesma probabilidade Disso acontecer Então a chance Desse homem Escolher a moeda marcada É a mesma chance De um homem Desde os tempos Do profetas Cumprir 8 Das profecias messiânicas Mas Peter Stoner Falou Não vou parar por aí Eu quero saber Qual a probabilidade De um homem Cumprir 16 Das 312 profecias Então Nos seus estudos Ele não para Nas primeiras 12 Nas primeiras Desculpa 8 Ele fala Qual a probabilidade De um homem Cumprir 16 Das profecias E ele chega A um número Que é 10 Elevado A 45 Obviamente Também não sei Falar esse número Mas essa Mas essa é a probabilidade De um homem É muito mais Que ganhar Na mega sena Acho que a mega sena Não fica nem Na primeira probabilidade Então ele falou Para que eu possa Exemplificar A probabilidade De um homem Cumprir 16 Das 312 profecias Ele pega esse número E transforma Em moedas De um real A terra seria Pequena demais Para armazenar Tanta moeda Nós teríamos Colocar essas moedas Em uma bola Que teria o diâmetro 60 vezes maior Que a distância Da terra ao sol Seria uma bola De 8.8 bilhões De quilômetros Ele diz Pegue uma bola De 8.8 bilhões De quilômetros Enche ela De moedas De um real Mistura tudo Marca uma moeda E coloca alguém Para sobrevoar Sabe quanto tempo Prestaria para sobrevoar 8.8 bilhões De quilômetros Com o jato Mais rápido Da época 400 anos Ele disse Marque uma moeda Em 8.8 bilhões De quilômetros Você vai demorar 400 anos Mas vamos supor Que alguém pudesse Ficar nesse avião 400 anos E aí você Vende essa pessoa Marca uma moeda Ela vai sobrevoar Vamos supor Que em determinado ponto Ela falasse Para aqui Você descesse do avião E pegasse a moeda Marcada Qual seria a probabilidade De alguém escolher A moeda certa? Teria a probabilidade De alguém escolher A moeda certa? Então Agora você tem a ideia Da chance Que alguém tem De cumprir 16 das 312 Profecias Escritas Sobre Jesus Antes Do seu nascimento Mas ele não para aí Ele fala Agora eu quero ver Qual a probabilidade De alguém Cumprir 48 Das 312 Profecias E ele chega A um número É 10 Elevado a 157 O número 1 Na frente Com 57 zeros Não sei se dá Para você enxergar Mas se alguém Disse Conseguir Falar que número É esse Dá para pagar Para ele Um japonês A semana inteira Eu acho que nem os matemáticos Conseguem Então coloca o número Elevado Então para fazer A probabilidade De 10 elevado A 157 Moedas Seriam muito grandes Então ele parte Para elétrons Que é o menor Objeto Que os homens Conhecem A menor unidade De contagem Que pode ser Utilizada São os elétrons Então eles são pequenos Se colocarmos Lado a lado Em uma linha De 3 centímetros Seriam necessários 19 milhões de anos Para contá-los Em uma velocidade De 250 por minuto Em 3 centímetros De tantos que são Ele disse que Como seria Uma bola De 10 elevado A 157 elétrons Seria uma bola Com raio maior Do que a distância Até o ponto Mais distante Que a humanidade Já visualizou No espaço sideral Que é 13 bilhões De anos-luz Seria uma bola De 13 bilhões De anos-luz Só de elétrons Imagine qual A probabilidade De um homem vendado Depois de ser solto Naquele globo De elétrons Encontrar o elétron Certo Haveria probabilidade? É a mesma chance De qualquer homem Da história Ter cumprido 48 Das 312 Profecias Portanto Resumindo São mais de 300 profecias Escritas Por homens Diferentes Em diferentes Épicas E períodos E todas Foram cumpridas Em um Só Homem E o nome Dele É Jesus Como é que Alguém poderia dizer Que Jesus Não é o Filho De Deus? Como é que Alguém poderia dizer Que Jesus Não é o Cristo? Por isso Eu vi esses dias Um vídeo De um muçulmano Acabando com uma Cristã Entre aspas E ele Estava provando Para ela Que Jesus Não era O Filho De Deus E se Hoje Alguém me Perguntar Jesus É o Filho De Deus Você pode Entrar na Margem Científica Você diz Me mostre Qualquer Outro Que teve Capacidade De cumprir 312 Profecias Que estavam Sendo declaradas Sobre ele No Velho Testamento Seria Impossível Um homem Cumprir Todas As profecias E sabe que é lindo Nos Evangelhos Além dos Evangelhos Manifestarem Jesus Em 4 prismas Além dos Evangelhos Revelarem ele Como rei E como servo Como filho de Deus E como filho do homem Os Evangelhos também Provam Que ele Cumpriu Todas As profecias Diga aleluia Por isso E a vinda de Jesus Então Ela faz parte De um plano do Pai Deus sonha Com um plano Deus arquiteta Um plano Deus tem um sonho Deus tem um plano Para a terra E o plano de Deus É o plano De redimir a terra O homem Agora então Ele se vê Distante de Deus E debaixo da ira De Deus Então era necessário Que um justo Pagasse pelos pecadores E nós vamos falar Sobre Jesus E hoje eu quero falar Sobre o aspecto Da substituição De Jesus Era necessário então Que um justo Pagasse pelos pecadores Era necessário Que um justo Viesse E pagasse E hoje Nós estamos na Páscoa E a Páscoa É um grande símbolo De substituição A Páscoa É um dos principais símbolos Da substituição E eu quero compartilhar Então um pouco Sobre esse Jesus Sobre o Filho de Deus Sobre aquele que inclusive A ciência Prova que é o Filho de Deus Sobre aquele que foi Enviado para a redenção Do homem Por um propósito Eterno do Pai Por um desejo Do Pai De redimir ao homem Por um desejo Do Pai De se aproximar ao homem O plano eterno Nasce no Pai O desejo nasce do Pai E com base nesse plano Nesse propósito eterno Nesse desejo Em Êxodo 12 Nós temos a Páscoa Dos judeus Êxodo 12 É a libertação Do povo judeu Debaixo da escravidão E do pobre De 430 anos No Egito Depois de 430 anos Deus Envia um libertador O nome dele é Moisés E depois de 430 anos Deus chama Moisés Moisés Passa 40 anos no Egito Depois 40 anos no deserto E depois de 40 anos Deus chama Moisés E Deus diz para Moisés Moisés vai a faraó E eu o enviarei E com mão forte Eu vou resgatar o povo do Egito E Moisés vai a faraó E cada uma das pragas Tem um sentido profético nelas As pragas Todas as pragas Águas transformando em sangue Piolho Rãs Todas as pragas Todas elas tinham um símbolo profético Chuva de pedras Todas elas tinham um símbolo profético Um símbolo profético A escuridão As densas trevas Todas elas eram para envergonhar Os deuses egípcios Por exemplo Os deuses do Nilo O Nilo era considerado um deus Os deuses do Nilo Eram Osíris e Ísis Eram dois deuses Quando Deus derrama uma praga Sobre a água Se transformando em sangue O desejo de Deus Não era só Fazer com que o povo Não tivesse água O desejo de Deus Não era só Derramar O pobre E o juízo Sobre o povo O desejo de Deus Também Era envergonhar Os deuses egípcios O desejo de Deus Era mostrar O Nilo não tem poder Ísis e Osíris Não tem poder Mais que eu Quando Deus manda Densas trevas O Deus Rá Era o Deus do Sol O desejo de Deus Não era só Deixar o povo no escuro O desejo de Deus Era mostrar para o povo Eu sou mais poderoso Do que o Deus Rá O Deus do Sol Que vocês tanto veneram E quando então Deus manifesta as pragas Depois de manifestar Nove pragas A última praga Seria a morte Dos primogênitos Seria o momento Onde Deus Mataria os primogênitos Como um juízo Então Êxodo 12 Nós vemos A manifestação De Deus E a décima praga Que é o momento Onde eles Praticam a Páscoa É o símbolo De libertação E de vida Para o povo E lá na décima praga Abre a sua Bíblia Em êxodo Capítulo 12 Olha como é profundo E como todo Velho Testamento Fala sobre Jesus A sua obra De substituição Já poderia ser Vista No Velho Testamento O êxodo Capítulo 12 Verso 3 Vamos ler a partir Do verso 1 Diz o Senhor A Moisés e Arão Na terra do Egito Esse mês O será o principal Dos meses Será o primeiro mês Do ano Falai a toda Congregação de Israel Dizendo Aos dez desse mês Cada um tomará Para si Um cordeiro Segundo a casa Dos pais Um cordeiro Para cada família É interessante Porque Depois a Bíblia Vai falar sobre o cordeiro Lá no verso 4 Mas se a família For pequena Para um cordeiro Então convidará Ele e o seu vizinho Mais próximo Conforme o número Das almas Conforme o que Cada um puder comer Por aí Calculareis Quantos bastem Para o cordeiro O cordeiro Será sem defeito Digo O cordeiro Será sem defeito Macho de um ano Podereis tomar Um cordeiro Ou um cabrito E o guardareis Até o décimo quarto Dia desse mês E todo ajuntamento A congregação de Israel Emolará no crepúsculo Da tarde Tomarão do sangue E o porão Em ambas as ombreiras E na verga Da porta das casas Em que O comerem Naquela noite Comerão a carne assada No fogo Com pães asmos E ervas amargas A comerão Não comerão do animal Nada cru Nem cozido em água Porém assado ao fogo Cabeças às pernas E a frescura Nada deixareis dele Até pela manhã O que porém Ficar até pela manhã Queimaluês Dessa maneira Comereis Lombos cingidos Sandálias nos pés E cajado nas mãos Comelueis a pressa É a páscoa do Senhor Porque naquela noite Passarei pela terra do Egito E ferirei na terra do Egito Todos os primogênitos Desde os homens Até os animais Executarei juízo Sobre todos os deuses do Egito Eu sou o Senhor O sangue Vos será por sinal Nas casas Em que estiveres Quando eu Vira o sangue Passarei por vós E não haverá Entre vós Praga destruidora Quando eu ferir A terra Do Egito Olha aqui pra mim Quando então O povo Estava na última praga Deus disse Eu vou derramar Juízo sobre o Egito Mas sobre vocês Não vai recair o juízo Pra que o juízo Não venha sobre vocês E pra que o anjo Da morte Não entre na casa De vocês E matem os vossos filhos Vocês farão o seguinte Pega um cordeiro Um cordeiro Sem defeito Esse cordeiro Deverá ser morto Vocês vão comer O cordeiro E com o sangue Do cordeiro Vocês vão marcar Os umbrais Das vossas portas E quando o anjo Vier Pra trazer a destruição Sobre o Egito Na hora que ele Ver o sangue Nos umbrais E outro dia Me perguntaram Pastor Por que nós estamos Ungindo os umbrais Da porta Porque os umbrais Da porta Em toda a Bíblia Nós vemos ele Como um símbolo Profético Os umbrais Representam toda a casa E Deus disse A hora que O sangue do cordeiro Estiver nos umbrais O anjo vai passar Mas aonde tiver Sangue nos umbrais Ele não vai Executar Juízo O que Deus Estava dizendo ao povo É necessário Que haja um cordeiro Um cordeiro Precisa morrer No lugar de vocês E esse cordeiro O sangue dele Vai ser o sinal Da vida Pra vocês E olha que lindo Já lá no Velho Testamento Cristo Ele é o cordeiro De Deus Na nova aliança Abra a sua Bíblia em João Capítulo 1 Verso 29 Irmãos Eu me sinto tão inspirado Porque Aqui esses irmãos Não sabiam A Bíblia é um livro Que se conecta Com profunda sabedoria E revelação Olha o que a Bíblia diz Em João Capítulo 1 Verso 29 João Capítulo 1 Verso 29 Olha o que João Batista Diz Quando vê Jesus No dia seguinte Viu João A Jesus Que vinha para ele E disse Eis O cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Diga assim comigo Jesus É o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Mas Pedro Também fala Sobre Jesus Como cordeiro Olha o que a Bíblia diz Em 1 Pedro Capítulo 1 1 Pedro Capítulo 1 Verso 18 1 Pedro 1 Verso 18 Sabendo que não foi Mediante coisas corruptíveis Como prato ou ouro Que foste resgatados Do vosso fútil procedimento Que vossos pais Vos legaram Mas pelo precioso Sangue Diga assim comigo Precioso sangue Como de cordeiro Sem defeito E sem mácula O sangue De Cristo Na velha aliança Na páscoa Na velha aliança Deus disse ao povo Vocês precisam Separar um cordeiro E esse cordeiro Não pode ter Mácula Esse cordeiro O sangue dele Vai ser um sinal De salvação O sangue Nos umbrais É o símbolo De salvação Na nova aliança João quando viu Jesus disse Eis aí O cordeiro Que tira o pecado Do mundo Mas Pedro Também disse Olha Sobre o precioso Sangue O sangue De Cristo Vós Fostes Salvos Jesus Jesus é o cordeiro Que tira O pecado Do mundo E da mesma forma Como na velha aliança Era necessário Que um cordeiro Morresse Um cordeiro Perfeito Na nova aliança Jesus Morre Para dar a vida Para nós A páscoa Na velha aliança Ainda hoje É celebrada Pelos judeus Ela é o símbolo De que o cordeiro Morreu pelo povo O inocente Morreu pelos culpados O que não tinha culpa Alguma E sabe o que eu acho Mais lindo Quando Deus manda Retirar Ele diz Tira o melhor cordeiro Irmãos Cordeiro é maravilhoso Quem aqui já comeu Um carré de cordeiro Será que não tem Coisa melhor Irmão esses dias Vem falar para mim Pastor Comi um cordeiro Mandou até foto No grupo Oh Jesus Ele falou Pastor Comi um cordeiro Aí eu já logo lancei A pergunta Quem é chegado Num cordeiro Já faria logo Essa pergunta Eu falei Tinha molho de hortelã Porque cordeiro Sem molho de hortelã Não vale Irmãos Não vale É igual pão Sem manteiga O negócio Fica faltando água Então você precisa Comer um cordeiro Com molho de hortelã Para saber O que é um cordeiro E aí O cordeiro Agora o inocente Deus diz Separa o melhor Do rebanho O melhor Dos cordeiros Tinha que ser o melhor Tinha que ser O mais perfeito Era feita Uma análise Do animal O animal Precisava ser analisado Para ver se o animal Era perfeito Ele não podia ter Problema de audição Problema de visão Ele não podia ter Problema físico algum O cordeiro precisava Ser perfeito Era o melhor Do rebanho O melhor do rebanho Era entregue Para que a família Vivesse Os filhos Estavam lá Ao redor da mesa Eles estavam sabendo Alguém morreu O cordeiro morreu O sangue dele É o símbolo Da redenção Na nova aliança Pedro está dizendo Agora Ele morreu O seu precioso sangue Jesus escolheu o melhor Deus deu o melhor Jesus era o melhor E agora Pelo seu sangue Nós fomos Sarados Pelo seu sangue Nós fomos Salvos Na velha aliança O cordeiro se entregou Mas na nova aliança Um cordeiro se entrega Para morrer No nosso lugar Um sacrifício Substitutivo A família não precisava morrer Porque o cordeiro morria Você não precisa morrer Porque o cordeiro já se entregou Mas havia algo interessante É que o sangue do cordeiro Precisava ser colocado Nos umbrais da porta E eu fico imaginando Que as famílias Irmãos O dia que eles foram sair do Egito Foi um dia de grande pânico Você imagina Que eles eram Aproximadamente Eram mais de 600 mil homens Existia a terra de Gozem Que era uma cidade Gozem era uma cidade Que fazia parte ali Ela estava conectada ao Egito Era o local que os hebreus viviam 600 mil homens Você imagina naquela época Sem método contraceptivo Se hoje Dependendo do lugar Que já tem TV A gente chega Tem irmão com 10, 15 filhos Você imagina naquela época Meu irmão O negócio era feio Mas vamos falar Que cada um tivesse Vamos falar que Para cada homem Cada família Tivesse mais três Vamos falar de 1 milhão e 800 mil pessoas Eu fico imaginando Que os egípcios Não eram menores Do que isso Naquela época Eu estou aqui arrazoando Então vamos falar 2 milhões de hebreus Tinha 2 milhões de Egito Você imagina o anjo da morte Passando e varrendo Todo o primogênito das casas Foram mortos E eu imagino que Foi uma gritaria Um estardalhaço Jornal da cidade Imagino que Sem ouvir ambulância Tocando para tudo quanto é lado Que era o anjo da morte Passando e as pessoas morrendo Mas Deus disse Se o sangue do cordeiro Estiver na porta Eu garanto que a vida Vai estar dentro da casa Mas eu imagino que No meio dessa gritaria Teve marido Que brigou com a esposa E ele estava falando Amorzinho Pelo amor de Deus Me perdoa Porque se Se o anjo da morte Passar aqui Eu não sei se esse sangue Vai ser suficiente Não Eu não sei Porque do jeito que eu sou Para o vizinho Aí o vizinho é correto Mas eu Eu imagino que tinha Gente aflita Perturbada Eu imagino Com certeza Teve gente que ficou perturbada A noite inteira Falando agora eu morro Chegou a minha vez Essa é a minha hora O sangue não vai ser suficiente Só o sangue não vai bastar Eu vou morrer Porque eu não sou justo Como deveria Mas sabe o que acontece? A Bíblia diz que O anjo olharia o que? O sangue na porta Ele não avaliaria A justiça De quem estava dentro da casa Sabe o que acontece? Quando você entregou a vida Para Jesus A Bíblia diz que O sangue dele te cobre E tanto o que estava perturbado Dentro da casa Eu imagino que tinha gente Descansada também A mulher fala Amor Arrepende seu safado Ele fala Não mulher O sangue está na porta O cordeiro já foi morto Está consumado Está resolvido Eu já matei o cordeiro O sangue já está no umbral Na hora que o anjo da morte Passar O cordeiro já foi entregue Pastor O que isso tem a ver conosco? Jesus morreu Para te fazer justo E agora Quando Deus olha para você Ele não olha para a sua justiça Ele olha para o sangue de Jesus Que já está no umbral da porta Se eu sou a casa de Deus O sangue já está no umbral É por isso que não tem condenação para mim Não é pela minha justiça própria Não é pelo que eu posso fazer Eu posso estar confiado Porque o cordeiro já morreu E isso é o suficiente Para a minha remissão Entende? O que o Evangelho da lei faz? Eu fico imaginando Que naquela época Eu já tinha Uns rabinos legalistas lá Que chamou o povo Falou, olha lá, hein Chamou o irmão de canto Falou, irmão, você é safado O anjo vai te matar Irmão Vai pegar você Pelo menos arrancar suas pernas Ele vai Você não vai passar ileso dessa Já tinha, com certeza O que que hoje nós ouvimos Em muita pregação? Irmão, o juiz de Deus Vai vir sobre você Você não presta Você é miserável Você não faz isso Você não faz aquilo Mas sabe qual é a questão? A ira de Deus Não pode cair sobre você Porque se você é uma casa Tem sangue na porta E o que ele avalia Não é quem está dentro da casa É o sangue que está na porta Por isso quando a culpa A acusação Vier sobre você Você vai dizer Foi Jesus que morreu na cruz O sangue está na porta E se o sangue está na porta Ele é o símbolo Da minha libertação Sabe qual era a preocupação A preocupação do judeu Era se o cordeiro Tinha morrido A preocupação É se o cordeiro Tinha morrido E tinha sangue na porta Sabe o que ele está dizendo? Desde o Velho Testamento Tudo tem a ver com Cristo Nada tem a ver com você Tudo tem a ver com Ele A justiça está nele É nele que está a salvação A salvação não está Por um ato de justiça nosso É nele que está a vida E sabe qual é a questão? Quanto mais alguém Olha para o cordeiro Quem sabe Em algum momento A gente pode compartilhar Porque é muito rica Aqui a Páscoa Ela aponta para a ceia Mas o que traz salvação É o sangue do cordeiro no umbral E quanto mais você olha Para o cordeiro Como um símbolo de redenção Tanto mais você vai se apropriar Da justiça que está nele Entende? O Evangelho tem a ver Com olhar para Ele Nós estamos reunidos aqui A nossa Páscoa É olhar para Ele É enxergar Ele É porque se Ele foi morto E ressuscitou Nós morremos com Ele Nós ressurgiremos com Ele Tudo tem a ver com Ele Tudo é para Ele Nada tem a ver conosco Nada é sobre nós Tudo é sobre Ele Porque no final A glória toda é dEle Olha para quem está do seu lado E fala Tudo tem a ver com sangue Olha para Ele O cordeiro já foi entregue E Ele é o símbolo Da sua justiça Quantos creem Diga aleluia Você entende isso? Cristo morreu para te lavar Com o sangue dEle E quando nós nos apropriamos Dessa justiça É por isso que nós falamos Não pode ter juízo de Deus Sobre o cristão Não pode haver juízo de Deus Sobre você Não pode É ilegal Você sabe Às vezes as pessoas acham Que elas estão vivendo Debaixo do juízo de Deus Nós temos a tendência De olhar as desgraças Na nossa vida E atribuir ao juízo De Deus Mas tem sangue na porta O anjo Não pode entrar E sabe qual que é o ruim? É porque tanto O que ficou perturbado A noite inteira E nem comeu direito Ao invés de comer Aquele carré de cordeiro Com molinho Ele ficou tão perturbado Que não conseguiu Nem sentir o sabor Com a mulher falando Que ele ia morrer Com ele mesmo se condenando Hoje eu morro Tanto que comeu tranquilamente Os dois ficaram vivos Mas sabe qual a questão? Eu fico imaginando Que quem comeu Com tranquilidade Na próxima Páscoa Ele se sentiu constrangido Tem irmão que vive A vida com Deus Com base na acusação O tempo inteiro Já desde a velha aliança Jesus estava nos mostrando Tudo tem a ver comigo Tudo tem a ver com meu sangue Quantos aqui foram lavados E remidos pelo sangue Do cordeiro Diga aleluia Será que isso não é o suficiente Para você estar em paz com Deus? E aí tem gente que fala Pastor, mas Deus está olhando comigo Eu tenho certeza Ele quer me fulminar Eu tenho certeza Ele vai arrancar as minhas finanças Por que que até Para os dizimistas Nós somos irmãos? Nós dizimamos por amor Mas se eu não dizimar O juiz não vai vir só você Porque o roubador Destruidor, migrador Quando ele chega na porta Da sua casa espiritual E ele vê o sangue na porta Ele fala Eu não posso entrar Mas pastor Quem está lá dentro é o irmão Ele rouba o dízimo Ele não é generoso Mas não tem problema Se tem sangue na porta Não pode ter juízo Sobre ele Não pode ter juízo Aí você fala Pastor Mas é a minha justiça Fica aonde? Paulo diz Já estou crucificado com Cristo Vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim Quanto mais você entender Que a sua justiça está nele Mais você vai viver O estilo de vida de cruz Que é o estilo de vida que ele tem E qual o resultado disso? É que você vai se sentir em paz com Deus Você sabe que nós temos Um grande problema Com a nossa má consciência Aqui E eu quero te dizer A graça não invalida A lei da semeadura Esse é um princípio Que funciona para tudo O que o homem semear Isso também Ele Paulo diz isso Aquele que semeia Com abundância Colherá em Aquele que semeia pouco Cole pouco Entende? O princípio da semeadura Não Ele não perde a validade Por conta da graça Mas o fato é que Você só vai conseguir semear Você só vai conseguir Viver a vida cristã Quando você descobrir Que não tem a ver com você Tem a ver com Ele Porque toda obra De justiça própria Ela não tem poder Diante de Deus Ela vai ser invalidada Diante de Deus E qual que é o grande problema? Quando você acha Que a justiça Tem a ver com você Eu fico imaginando Que deve ter judeu Que falou Não, não morri Porque eu sou bom Não filho Não é porque você é bom Não Deus não te abençoa Porque você é bom Deus te abençoa Porque o sangue do cordeiro Está na porta Enquanto tiver o sangue do cordeiro Vai ter bênção liberada Sobre você Mas qual o problema? As vezes a gente quer Substituir o sangue do cordeiro Por aquilo que eu quero fazer Por aquilo que eu posso fazer O que é a lei? É tirar o sangue do cordeiro E colar lá na porta Uma série de regras Que eu cumpro Eu estava vendo uma matéria do Islã Essa noite E um Islã Ele está passando nas escolas E doutrinando as crianças Porque ele disse que se assustou Porque na Europa Você está vendo O que está acontecendo na Bélgica Ele disse que se assustou Porque na Europa O número de crianças Que são Islã Que veneram o Isis É muito grande E o Estado Islâmico E é interessante Porque ele entrou numa sala E filmado na sala Ele perguntou E aí O menininho levantou a mão De dez anos E falou Professor Mas Não é verdade Que se nós morremos Como mártires Nós Temos a oportunidade De ter virgens No paraíso E ele falou Você fica aqui No final da aula Não vou responder Para todo mundo Aí o outro levantou a mão E falou Professor Mas O Isis não são heróis O Estado Islâmico Eles não morrem como heróis O professor falou Você vai ficar na sala Aí daqui a pouco Foi tantas perguntas Que várias tiveram que ficar E ele falou Ah eu estou Em conflito aqui Porque Todos esses meninos Eles estão tão distantes Mas eles valorizam Até porque O Islã quer dizer Que a metodologia deles E a influência Não é A favor disso Mas no fundo É esse ensino É isso que eles estão percebendo Mesmo na Europa Existem crianças já Que estão voltadas a isso Mas é interessante Porque eles estavam mostrando Uma aula deles E na aula Eu vi o slide Estava escrito Na aula Com a tradução O que comer O que podemos comer E o que não podemos comer Quando vamos na casa de alguém Porque há uma série De restrições na dieta deles É interessante Porque na aula Tudo voltado Bem pragmático Para a lei E eu fico imaginando O quanto isso Deve ser opressor É interessante Porque Porque nós como cristãos Fomos libertos Da acusação E do julgo da lei Mas a gente escolhe E é terrível isso Porque o cordeiro Já passou o sangue Nos umbrais Mas tem gente Que vai viver a vida Aflita e oprimida Contrário Se você fosse viver Aflita e oprimida Se dependesse de você Não precisava Do cordeiro ter morrido Se a sua justiça Resolvesse Não precisava De matar o cordeiro E passar sangue No umbral É por isso Que eu vivo descansado Minha esposa Vive me acusando Falando que minha vida É boa demais É, vive mesmo A gente não pode brigar Com o menino É, sua vida é boa Ainda bem que ela está lá Ela fez aniversário Essa semana Depois vocês cumprimentem Ela, irmãos E ela fala Para mim direto Não, sua vida é boa demais Eu falo Meu Deus Não tem acusação Melhor que essa Eu falo Pior que essa Eu não posso rebater Amor Minha vida é boa demais Né A gente vive conversando E às vezes ela dá risada Não, sua vida é boa Você discipula os irmãos Aí os irmãos Falam, pastor Qual o horário melhor Para você Eu falo Almoço Pastor Vou te levar Numa churrascaria top Eu vou falar Não Falo glória a Deus Irmão Deixa Deus te usar A gente vai lá Na churrascaria Aí um pastor Amigo me liga Quer estar comigo O pastor Pode ser aqueles japonês Toda essa semana Pode Deixa Deus falar Vambora Né Aí eu venho Na reunião aqui De quarta-feira Uma alegria Com os irmãos Compartilhando Aí eu abro O grupo no WhatsApp Era para ter 75 casas de paz Os irmãos mandam Pastor São 133 já Aí eu olho Foto na segunda Até o Claudio Fazendo visitar Terço o Claudio Fazendo visita Quantas pessoas Na quarta Meu Deus Esse homem não vai parar De visitar a gente Não Aí o Wellington Manda no grupo Irmãos Já são 14 casas De paz Na célula do Jeff Começou Então a minha vida É boa Mas sabe por quê? Aí você fala Pastor não tem adversidade? Tem Não tem contrariedade? Tem Não tem conta Que não fecha? Tem Mas sabe qual a questão? Eu sei que tudo Tem a ver com ele Se a glória é dele Todo o trabalho Também é dele Eu só descanso nele Sabe a única coisa Que eu faço? Eu estou dentro Da casa confiado Que é ele Que está nos umbrais Seu sangue Está no umbral Eu vou ter bênção Dentro da casa Seu sangue está lá fora Eu vou ser abençoado Aqui dentro Mas nosso problema É com a acusação Eu vi O jornal nacional Estava passando Pelos locais Que retratam A história de Jesus E foram entrevistar Um rapaz que fez Judas Falou Fala um pouco Ele falou Para o jornal É Judas inclusive Ele foi perdoado Mas ele não se perdoou Por isso ele suicidou Eu falei Uau Um teólogo De 30 segundos Eu vou me aprofundar Nisso Mas de fato Quando Jesus Chama Judas De amiga Porque não tinha rancor Judas estava liberado Por Jesus Eu imagino Que isso Para Judas Foi Determinante Ele se Fulminou Por causa disso Você imagina Você trair o mestre E te dar um beijo No rosto Você acha que o beijo De Jesus Era falso Igual o nosso Com aquele parente Que a gente não gosta É Porque você acha Que eu não sei Tem mulher que não gosta Da família do marido Aí vai lá Não era assim não Não era Não era o sorriso Que você dá Para sua sogra Nos jantares Jesus deu um beijão Em Judas Jesus deve ter olhado Nos olhos dele Deve ter fluído Sabe por quê? De Jesus fluía Perdão O que foi amigo? Por que você veio? Judas sai dali Perdoado Mas Judas Não consegue se perdoar Por isso Eu fiquei avaliando Desde que aquele Camarada falou isso Que o nosso problema Não é O juízo de Deus O nosso problema É a acusação Do diabo O seu problema Não é o juízo de Deus Mas é a condenação Do diabo E aí tem uma série De coisas que acontecem Na nossa vida Que a gente abraça A condenação do diabo Judas abraçou a condenação Por isso ele se mata Por quê? Porque ele abraçou Uma condenação E quantas vezes Nós morremos Em diversas áreas Porque nós abraçamos Condenações Eu sei que pode parecer loucura Eu sei que Judas Era o filho da perdição Eu sei que ele estava Predestinado a isso Mas eu sei que no coração De Jesus Havia algo resolvido Por isso Jesus chama ele De amigo Sabendo que ele iria traí-lo Por isso quero te falar Sem ter perdão Para você Sempre Sempre E o sangue mostra Que a justiça própria Não faz ninguém especial Aí você fala Pastor Qual é a casa Do homem mais especial De Israel Lá na Páscoa? É o que mais cria No sangue na porta Por isso ser especial Olha aqui para mim Ser especial Não tem a ver Com algo que você faz Mas tem a ver O quanto você crê Na justiça dele Ser especial Não tem a ver Porque eu sou pastor Porque eu jejum Porque eu estudo Não Ser especial Está baseado Em quanto eu creio Que ele é a minha justiça Ser especial Não é o quanto eu jejuei Para eu ser curado Mas é o quanto eu creio Que ele é a minha cura Ser especial Não é o quanto Eu já orei Já clamei E já fiz boas obras Para eu prosperar Ser especial É crer E quanto mais eu creio Que ele se fez pobre Para que eu pudesse ser rico Você pode olhar Para o sangue do cordeiro Hoje e falar Tudo está no sangue do cordeiro Tudo tem a ver com o cordeiro A minha confiança Não está em mim A minha confiança Não está em algo Que eu posso fazer Mas toda a minha justiça Está no cordeiro E se o cordeiro Está no umbral da porta A minha justiça Está sobre ele A minha cura Está sobre ele A minha restauração Está nele Tudo vem dele Entende? Quanto mais revelação Você tem Que você é justo nele É isso que vai fazer a diferença Diga assim comigo O sangue de Jesus Tem poder Diga o sangue do cordeiro Tem poder Você entende esse poder? Mas o resultado Do sangue Do sangue E na páscoa Do povo E esse é o resultado Que foi gerado Para nós também Na nossa páscoa Que é o Senhor Jesus O resultado Era a liberdade Enquanto o povo Do que é isso Eles mandam Eles mandam o povo Embora do Egito Com toda a riqueza Do Egito O povo Tudo A Bíblia diz Que tudo Que eles pediram Eles levaram Irmãos Numa hora dessa Todo mundo Fica bom Para pedir Tem irmão Que nem precisa De uma ocasião Dessa Ele já é bom Você imagina Numa ocasião Dessa Tudo Que o povo Pediu Foi embora O sangue É o símbolo Da liberdade O cordeiro Operava uma obra Substitutiva Igual a que Jesus Fez na cruz Era um inocente Preso e morto Para que um pecador Que não merece Fosse considerado Justo E livre Na páscoa Era um cordeiro Inocente Estava sendo morto Para que um homem Pecador Fosse livre Na cruz Era um homem Inocente Morto Para que um pecador Que não merece Fosse livre E agora Por meio Dessa liberdade Que nós Encontramos nele Nós podemos Servi-lo A nossa liberdade Não tem a ver Com uma libertinagem Irmãos Nós somos livres Agora para servi-lo E tem muita gente Que fala Não, mas pastor Não podem usar Dessa liberdade Para fazer o que querem Para pecar Pecar não é liberdade Pecado é o pior Das escravidões Que existe As vezes eu encontro Com alguém Que fala Não pastor Agora o irmão Está livre Livre Olha as fotos dele Eu falo Ele nunca esteve Tão dominado Escravizado A liberdade É poder olhar Babel Quando eles Quando eles ainda Estão no Egito Quando eles ainda Estavam em escravidão Quando eles ainda Estavam em perdição Quando eles ainda Estavam no pobre A Páscoa A Páscoa É um símbolo De que ele morreu Mas ressurgiu E nele Nós fomos feitos Livres É por isso Que quando nós Queremos falar De liberdade Olha aqui pra mim Quando nós Queremos falar De liberdade Olhe pra cruz Quando um judeu Queria falar De liberdade Ele olhava Pro cordeiro E olhava Pro sangue Quando você Quiser falar De liberdade Olha pra cruz A cruz É o seu símbolo De liberdade Em todos os aspectos Jesus veio Pra declarar Liberdade Nas próximas semanas Nós vamos falar Mais sobre Jesus Mas essa obra De substituição É porque A ira de Deus Estava revelada Sobre o homem E pra que a ira De Deus Não atingisse o homem Então era necessário Que o cordeiro morresse E o mesmo acontece Na nova aliança A ira de Deus Continua sendo a mesma Olha aqui pra mim Deixa eu te falar algo A Bíblia diz Que se o homem pecar O salário do pecado É A O que é o salário Do pecado Meus irmãos A consequência Do pecado É morrer Deus não mudou Nenhuma das palavras Que estão escritas Na sua Bíblia Passaram Todas são verdadeiras O salário Do pecado Continua sendo a morte Mas o dom Gratuito De Deus É a vida Eterna Por meio De Jesus Cristo Sabe o que isso quer dizer? É que a ira de Deus Continua a ser derramada Mas agora Ela não tem poder Sobre nós Porque quando ele Olha pra nós Ele enxerga A justiça De Jesus Na cruz Agora então Todo pecado É liberado Sobre ele Toda transgressão É lançada Sobre Jesus As nossas dores E enfermidades Estavam sobre Jesus Você fala Pastor Qual o caminho Agora? Se tudo Estava sobre Jesus O caminho É olhar pra Jesus Se tudo Estava sobre ele Agora olha pra ele Ele foi capaz De cumprir As 312 profecias Ele é o filho De Deus Jamais haverá Outro A Bíblia diz Que haverá Um espírito De engano Nos últimos dias Homens se levantarão Aqui e acolá Dizendo Eu sou o Cristo Mas o Cristo já se manifestou E a sua obra Nos redimiu E nos substituiu É interessante Que na velha aliança Quando o homem Iria oferecer Um sacrifício A maneira de que Um homem tinha De ser perdoado Dos seus pecados Era oferecendo Sacrifícios a Deus Então Deus disse Olha Vocês vão levar o animal Ao sacerdote E quando o animal Chegar ao sacerdote O sacerdote Vai avaliar o animal E se o animal For encontrado Perfeito O ofertante Que cometeu Transgressão Vai colocar as mãos Sobre a cabeça Do animal E quando ele Colocar as mãos Na cabeça Vai ser um símbolo Espiritual Que os pecados Do ofertante Estão sendo transferidos Para o animal Que é perfeito Então o sacerdote Vai matar O animal E vocês serão Perdoados Dos seus pecados Sabe o que é interessante? É que a velha aliança Toda Aponta para a nova Hoje Para perdão E remissão Dos seus pecados Sabe o que você Precisa de apresentar? Também um sacrifício Você também Precisa levar um cordeiro Diante de Deus Sabe qual cordeiro Que você leva Diante de Deus? Jesus E quando é apresentado Jesus Deus Como a figura Do sumo sacerdote Ele avalia Quem? O ofertante Ou o cordeiro Meus irmãos? Quem tem que estar Perfeito? É o ofertante Ou o cordeiro Que está sendo apresentado? É o cordeiro Na velha aliança Se avaliava o cordeiro Se o cordeiro fosse perfeito Ele era sacrificado E havia perdão Para o ofertante Sabe qual a questão? Quando você vem aqui Tem o cordeiro É o sacrifício do cordeiro É no cordeiro Que nós confiamos Diante de Deus Nós vamos por meio do cordeiro É por isso que a Bíblia diz Através de Jesus Eu sou caminho A verdade A vida Ninguém vai ao pai A não ser por mim Sabe por quê? Porque se não tiver o cordeiro Aí o sacerdote Tem que avaliar você Mas se o sacerdote Avaliar você Ninguém passa Na avaliação Do sumo sacerdote Ninguém passa Então agora O perdão É por meio do cordeiro Agora no cordeiro Está a minha culpa O cordeiro Foi encontrado perfeito Sobre ele O ofertante Transferia os pecados E agora o cordeiro Era morto E através Do sangue do cordeiro Havia perdão E remissão De pecados Sabe o que a Páscoa Simboliza É que o cordeiro Foi entregue E o cordeiro Era perfeito Por isso quando você Vier aqui Para de ficar olhando Para você Porque Deus olha Para o cordeiro Quando você chegar Diante de Deus Já ouviu aquela coisa Tantas pessoas já ouvi Falando Eu cheguei Parece que Jesus Não está do mesmo jeito Comigo Parece que o céu Está travado Óbvio Que as vezes A gente cala a voz Do Espírito Santo Mas isso é a nossa Má consciência É a nossa acusação O cordeiro É sempre perfeito Quando você chegar aqui Tenha em mente o seguinte Ele está olhando Para o cordeiro E quando ele olha Para o cordeiro Ele não vê pecado Se ele for avaliar A mim E avaliar você Ninguém sobra aqui Mas quando ele avalia Mas quando ele avalia o cordeiro A nossa remissão de pecados Está no cordeiro Porque o cordeiro É perfeito O ofertante é aceito Jesus morre então Na sexta-feira Mas é interessante Porque acontece algo Com Jesus A morte não pode contê-lo Nós vamos fazer uma caravana Nos próximos tempos Para Israel Você precisa de fazer Essa caravana Nem que seja em 72 vezes Assim Vai valer a pena Eu te digo Mais que comprar um carro A emoção de poder Estar nos lugares Não porque tem algo Santo nos lugares Mas porque Jerusalém É a figueira Jerusalém Aponta para símbolos espirituais E nós estamos vivendo Nos últimos tempos É perfeito ir lá Por conta disso Mas lá está O túmulo vazio Isto é escrito Ele já esteve lá Ele morreu Mas ele não está mais aqui Ele ressuscitou Na cruz Jesus não vem simplesmente A morte A morte é o maior inimigo Do homem Mas na cruz Jesus faz algo Mais profundo ainda Ele dá vitória Ao homem Sobre a morte Sabia que por meio de Jesus Nós venceremos a morte? Por meio de Jesus Eu tenho uma confiança Que eu vencerei a morte Romanos capítulo 6 Verso 8 Diz Ora Se já morremos com Cristo Cremos que também Com Ele Viveremos Sabe o que é lindo Quando nós nos batizamos E espiritualmente Morremos com Cristo É que nós temos a convicção De que com Ele Morreremos E a nossa Páscoa Está lá em 1 Coríntios Capítulo 15 Verso 51 Abre a sua Bíblia 1 Coríntios Capítulo 15 Verso 51 A partir do verso 50 Isto afirma Irmãos Que a carne e o sangue Não podem herdar O reino de Deus Nem a corrupção Herdar a incorrupção Eis que vos digo o mistério Nem todos dormiremos Mas transformados Seremos todos No momento No abrir e fechar de olhos Ao ressoar Da última trombeta A trombeta soará Os mortos Ressuscitarão Incorruptíveis E nós seremos Transformados Porque é necessário Que esse corpo corruptível Se revista Da incorruptibilidade E que o corpo mortal Se revista Da imortalidade E quando Esse corpo corruptível Se revestir Da incorruptibilidade E o que é mortal Se revestir De imortalidade Então se cumprirá A palavra Que está escrita Tragada foi a morte Pela vitória Onde está a morte A tua vitória Onde está a morte O teu aguilhão O aguilhão da morte É o pecado E a força do pecado É a lei Graças a Deus Que nos dá a vitória Por intermédio De nosso Senhor Jesus Cristo Portanto Meus amados irmãos Sejam firmes Inabaláveis E sempre abundantes Na obra do Senhor Sabendo que no Senhor O vosso trabalho Não é vão Sabe o que é lindo? É que a Páscoa é um símbolo De que Ele venceu a morte Mas a Páscoa simboliza mais Se Ele venceu a morte Nós também a venceremos com Ele Haverá um dia Que Ele tomará Todos nós pelos ares E nós estaremos para sempre Com Ele Esse é o nosso Jesus A nossa Páscoa É olhar para Ele Toda a sua provisão Está nele A sua cura Está nele A sua restauração Está nele O seu perdão Está nele Tudo tem a ver com o Cordeiro A partir de hoje Quando você for orar Ora sim Tudo tem a ver com Ele Tudo tem a ver com o sacrifício dEle Tudo tem a ver com a entrega dEle Vamos olhar para Ele Feche seus olhos E aí Vamos olhar para Ele